E o auditório Paulo Kobayashi, aqui na Assembleia Legislativa, também foi palco de um outro lançamento, dessa vez da Frente Parlamentar pela Malha Rodoviária. É o que você confere agora na reportagem de Sérgio Everton. A Frente Parlamentar foi criada para impulsionar e melhorar o aproveitamento da linha férrea no território paulista. O Estado de São Paulo e o Brasil em geral perderam muito com o enfraquecimento das ferrovias como importante sistema de transporte de pessoas e mercadorias. O deputado de Seu Dalbem falou da importância da discussão sobre os impactos para a população em geral e dos objetivos dessa Frente Parlamentar. É uma honra, uma satisfação estar aqui na Assembleia Legislativa, instalando essa Frente Parlamentar de apoio ao transporte ferroviário e também ao trem de passageiros. É um modal de transporte importante para um país continental como o Brasil, que há muito tempo ficou esquecido e agora está retomando. O objetivo dessa Frente é ser um instrumento para poder ajudar a resolver os gargalhos, legislação e também junto com a sociedade civil, as cabeças pensantes, as pessoas que são interessadas pelo tema. O governo do Estado, o governo federal e a Assembleia Legislativa, junto com os prefeitos, trabalharam em parceria para melhorar o que tem de ser melhorado e fiscalizar para o que foi contratado, o que foi determinado, seja cumprido a contento da população. Eu acho a iniciativa do deputado de estudar e discutir a questão da malha ferroviária no Estado de São Paulo importantíssima, porque ele parte da premissa de que da metade do século passado, da metade dos anos 50 para cá, A matriz do transporte no Estado de São Paulo e no Brasil, ela desprezou o transporte sob trilhos pelo transporte sob pneus. E a recuperação disso é importante porque abafeta a economia no seu todo e principalmente nos municípios. A Frente Parlamentar pretende acompanhar a execução de obras já anunciadas envolvendo o setor ferroviário. São melhorias que vão representar um salto em infraestrutura e mobilidade urbana para as cidades. Para a nossa grata surpresa, eu como presidente da região metropolitana de Campinas, já venho nessa luta há algum tempo, e já desde lá de trás, para que a gente pudesse ter o trem entre cidades, ou trem de alta velocidade, ou trem de passageiros. E isso se concretizou em menos de dez meses. O nosso governador do Estado, o Tarcísio, e também o secretário Rafael Benini, já colocaram, tiraram do papel e já está para sair o edital de licitação para grupos que possam vir a fazer esse investimento tão importante e ligar duas das maiores regiões metropolitanas que nós temos no Estado, que é a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Agradecer a todos que apresentam nessa frente, que é muito importante para o Estado, mas para a nossa região ali de Campinas, a Sumaré, a Hortolândia, é essencial, porque a Hortolândia, há 30 anos atrás, era conhecida como a cidade do presídio. Hoje nós estamos na cidade do desenvolvimento. E a malha ferroviária ali, ela transpanha ali a nossa cidade, ela faz um traçado muito grande. Quero parabenizar o deputado de Seu Dalbem por essa iniciativa muito importante. O deputado estadual de Seu Dalbem tem atuado para solucionar conflitos viários nos municípios paulistas cortados pela malha férrea, bem como na defesa do uso de ferrovias para o transporte de passageiros. A frente parlamentar para discussão e o aprimoramento da legislação e de políticas públicas da malha ferroviária é mais uma destas importantes ações. Eu acho que o momento dessa frente parlamentar é o mais importante. A gente está numa fase onde a gente ouve uma discussão de renegociação da malha paulista e a gente queria saber mais sobre isso. Eu acho que isso é um papel fundamental para a frente parlamentar. Outros parlamentares da casa vieram ao evento para prestigiar o deputado de Seu Dalbem pelo lançamento da frente parlamentar pela malha ferroviária. Eu acho isso de suma importância. A ferrovia, a malha ferroviária a nível nacional, ela já é histórica. Na Noroeste do Brasil, Rede Ferroviária Federal, Fepasa, agora as concessionárias que exploram essa atividade aqui no estado de São Paulo, é o maior investimento que pode se haver no transporte de material seco, é a malha ferroviária. Parabenizo o nosso colega, o grande deputado Dalbem, uma pessoa que já foi duas vezes prefeito, foi eleito e reeleito, seu filho é prefeito, que também já foi eleito e reeleito, responsável, sério, trabalhador, por uma iniciativa tão importante quanto essa. Eu vim aqui e fiz questão, eu tinha outros compromissos hoje, adiei todos, porque acho da máxima importância essa frente, que vai vingar se Deus quiser, eu tenho certeza disso, até porque tem à frente o Dirceu Dalbem.